Audiolivro com criação de Cristiane Batista, deixe seu gostei, inscreva-se, sucesso! Um terceiro e conclusivo parecer sobre dois pareceres psiquiátricos contraditórios. Jung Não é raro que dois pareceres psiquiátricos se contradigam em suas conclusões, principalmente quando se trata, como no presente caso, do limite muito elástico entre irresponsabilidade e responsabilidade parcial. A peculiaridade deste caso está em primeiro lugar no fato de o perito não se ter avistado pessoalmente com a culpada, mas só ter à sua disposição os pareceres já emitidos sobre ela. Assim procedendo, as autoridades estavam convencidas de que os pareceres já existentes tinham reunido material suficiente e que nova observação era perfeitamente dispensável. O perito pôde concordar com esta suposição. Em segundo lugar, o caso é de tal interesse que deu oportunidade a uma discussão em princípio sobre a relação muito importante na prática entre deficiência moral e histeria. Nosso parecer se baseia nos atos processuais etc., A relação do vasto material dos otos vem descrito no item C. Além disso procuramos formar um juízo próprio visitando por duas vezes a indiciada na prisão. Perguntas feitas pelo juiz instrutor do processo Um com base no parecer psiquiátrico de A e B, pode-se admitir que a senhora Z seja completamente irresponsável, ou tratasse apenas de um caso de responsabilidade parcial. Dois o material que estava à disposição da diretoria da clínica G era completo. Um parecer de A, em 17 de novembro de 1904. A Os fatos A senhora Z enganou duas senhoras obtendo delas 200 marcos e dizendo estar de posse de um bilhete da Loteria Federal da Hungria que lhe dava direito a um grande prêmio, 38 mil ou 180 mil marcos. Precisava desse dinheiro para pagar o bilhete, pois só assim poderia receber o prêmio. B Exame Diante do juiz instrutor afirmou a indiciada que em novembro de 1903 um senhor Auguste Baumann lhe teria oferecido outros bilhetes de loteria no valor de 2 mil francos. Foi para comprar esses bilhetes que vinha ajuntando o dinheiro. O exame, porém, revelou que já em 1900 e 1901 ela havia enganado um senhor Giela no valor de 4 mil francos contando a mesma história. A existência de Baumann foi afirmada por ela com tanta obstinação que a princípio se suspeitou que talvez ela fosse vítima dele. Apesar de buscas meticulosas, a existência do senhor Baumann não pôde ser comprovada. Mas como a indiciada continuasse irredutível em sua afirmação e algumas outras demonstrações colocassem em dúvida sua sanidade mental, o juiz instrutor não descartou a possibilidade de auto-engano patológico. Por isso a indiciada foi submetida a um parecer médico. Se material para o parecer. Estavam à disposição os óptos. Deles destacamos sobretudo os óptos do juízo cantonal de G. Um relatório da direção do presídio de G que dizia o seguinte, a senhora Z é uma pessoa sensual, dissoluta e uma refinada impostora. Seu comportamento na penitenciária sempre foi normal e nunca se constatou qualquer deficiência psíquica, e um parecer do médico distrital de K, de setembro de 1904, que admitia uma condição psíquica anormal e uma responsabilidade limitada com fundamento em alguns distúrbios nervosos, na autossugestão inabalável da existência de Balmain e na correção de início incompleta de um sonho de ansiedade que tivera na prisão. Além disso havia alguns testemunhos importantes que diziam ser a indiciada mentalmente anormal. A observação começou em 28 de setembro de 1904 e o parecer foi entregue no dia 17 de novembro. A observação constatou a presença de sintomas histéricos, a crença na existência de Balmain devia ser considerada como mentira patológica em que a própria indiciada acreditava. Admitia que a maneira como conseguirá o dinheiro fora fraudulenta, mas sua intenção era devolver o dinheiro tão logo tivesse recebido o prêmio. De resto, não havia qualquer distúrbio de inteligência e da consciência. Dê conclusões do parecer. A principal descoberta é a existência de uma histeria. Na base da histeria encontra-se o caráter histérico que normalmente é congênito. Mostra a experiência que tais pessoas costumam mentir, mesmo sem necessidade, e inventar histórias inteiras que, no entanto, têm valor de realidade para elas. É preciso dizer que nestas pessoas, constitucionalmente histéricas, a mentira e o embuste não podem ser considerados da mesma maneira que nas pessoas normais, uma vez que aquelas sucumbem mais facilmente a uma tendência já existente para o logro, que suas mentiras conseguem sugestiô-las com facilidade e que nelas não opera uma série de entraves que afasta as pessoas normais de mentir e enganar. O parecer manifesta-se em favor da responsabilidade parcial. É crítica ao parecer. O histórico é incompleto, uma vez que se baseia quase exclusivamente nos óptos do processo. Disso não tem culpa o imitente do parecer, mas a grande distância que separava a da Suíça, impedindo uma entrevista pessoal com a indiciada. Um exame por carta era neste caso totalmente impossível. A constatação de sintomas histéricos não era muito difícil, sendo pequeno por isso o risco de engano. Acresce que os médicos que a examinarão, Dr. X e Y, são especialistas de grande renome. Ainda que fosse desejável um parecer mais completo, ele não só é confiável, mas também suficiente para fundamentar a conclusão acima citada. Não se discutiu a importante questão da influência que a crença na existência de Balmain exerceu sobre o agir da Sra. Z. Se ela realmente acreditava em Balmain e em seu bilhete de loteria, suas manipulações fraudulentas se lhe apresentavam bem menos reprováveis, uma vez que podia desculpar-se sempre a seus próprios olhos dizendo para si mesma que devolveria o dinheiro. Este modo de pensar seria muito aliciante para uma histérica de caráter fraco. Esta circunstância deveria ter tido peso importante na determinação do grau de responsabilidade. O parecer de a parece admitir que a indiciada acreditava na existência de Balmain. Neste caso, há uma lacuna no parecer que torna duvidosa toda a conclusão. Mas se a indiciada estivesse mentindo e colocando, convenientemente, sua culpa num estranho, ainda assim o resultado do parecer poderia estar correto, mesmo que não tenha tomado posição também diante desta questão. 2 parecer de B, em 23 de março de 1905 a Os fatos A Sra. Z defraudou um certo Sr. H no valor de 700 francos. Contou ao lesado que possuía um bilhete da loteria de Budapeste que fora premiado, inicialmente 135 mil e depois 270 mil francos. Sob vários pretextos que não vem ao caso fez com que a gale desse de tempos em tempos maiores sumas de dinheiro. Basicamente repetia o mesmo jogo de antes. B Exame Na audiência, a indiciada insistiu novamente que receberá um bilhete lotérico do agente Balmain. Dado o fato de que ela já fora objeto de um parecer médico, o juiz de instrução achou por bem submetê-la a um segundo parecer. C Material para o parecer Serviram de base ao parecer os óptos processuais então existentes etc. Segue a lista dos documentos. Além disso foram incluídas informações que a clínica conseguiu sobre a indiciada. O material era bem mais completo do que o de A. Não vamos fazer uma reprodução minuciosa de todos os pontos de vista válidos que o referido material poderia ensejar. Remetemos o leitor para a conclusão do parecer, onde se afirma cabalmente que a indiciada era de antemão, por assim dizer, uma pessoa moralmente deficiente e psicopática, tendo praticado delitos de várias espécies. A observação começou a 19 de janeiro de 1905 e o parecer foi entregue em 23 de março do mesmo ano. O tempo da observação foi longo, de modo que se poderia esperar um levantamento completo do estado psíquico da indiciada. Como principal descoberta foi apresentada novamente uma série de sintomas indubitavelmente histéricos. O fato de terem sido constatados distúrbios corporais em maior número e diferentes do que em A não tem maior importância. Os sintomas histéricos podem mudar com muita rapidez. Assim como em A, também aqui não se constatou nenhuma deficiência doentia da inteligência e nenhum distúrbio da consciência. O exame bem mais profundo do estado mental da indiciada mostrou principalmente a existência de um caráter estérico com todos os sintomas colaterais, falta de sociabilidade, irritabilidade, memória deficiente, tendência a mentir e fazer intrigas etc. Também aqui se demonstrou inabalável, ao menos assim parecia, a crença na existência de Balmain. A indiciada afirmou ter empregado a maior parte do dinheiro na compra do bilhete lotérico de Balmain. No relacionamento com os outros mostrava sua natureza falsa e rebelde. D. Conclusões do parecer Observando a vida e o comportamento, congenitamente agravados, da indiciada, torna-se bem claro que sofre de histeria. O caráter estérico manifesta-se como crasso egoísmo. Mostra total falta de sentimentos para com seus parentes, seu marido e noivo aos quais enganou sem escrúpulos. Também no campo sexual não conhecia barreiras morais. Era sensual e pródiga. Características eram sua grande instabilidade e manha. Seus sentimentos mudavam excessivamente. Sabe o que é permitido e o que é proibido, mas carece totalmente de qualquer sentimento moral. A crença na existência de Balmain deve ser considerada como fraude patológica que ela aos poucos encolcou a si mesma e, agora, parece nela acreditar. Seus atos ilegais devem ser considerados como sintomas de sua aberração histérica. Por isso, é totalmente incapaz de responsabilidade. A doença se desenvolveu junto com a própria personalidade. É, portanto, incurável. A indiciada é doente perigosa à sociedade e é preciso proteger a sociedade de suas maquinações. Considerando a astúcia de seu procedimento, isto se conseguirá com internação permanente numa instituição fechada. Crítica ao parecer. O material utilizado no parecer nada deixa a desejar, é mais que suficiente para fundamentar a histeria constitucional. Mas, na conclusão, o parecer vai longe demais, na minha opinião. Constata muito bem que existe uma total falta de senso moral. Mas isto não é sintoma histérico e não pertence de forma alguma ao caráter histérico. Há milhares de histéricos graves que possuem um apurado senso de moral, assim como existem inúmeros criminosos perversos sem qualquer sintoma de histeria. Deficiência moral e histeria são duas coisas bem diferentes que se apresentam independentes uma da outra, conforme o comprova a experiência cotidiana. Como salienta o parecer, a indiciada é pessoa moralmente deficiente que, além disso, é histérica. Somente a deficiência moral pode levar a indiciada a criminalidade, não a histeria, caso contrário todos os histéricos deveriam ser criminosos, o que é contestado por qualquer experiência. E assim cai por terra a conclusão de que o agir ilegal das senhoras e seja sintoma da histeria. E também a questão da responsabilidade deve ser vista sob outra luz, voltaremos a isto mais adiante. A questão da crença em Bauman, apesar de discutida mais a fundo, também não encontra solução satisfatória neste parecer. Contudo, graças à maior profundidade alcançada agora, vemos com mais clareza que esta questão não tem maior importância para a liberdade do agir. Antes que esta ideia surgisse, a indiciada mentiu, enganou, cometeu excessos sexuais e, no caso do delito mencionado no parecer B, agiu com plena consciência de querer defraudar. Por isso quer me parecer estar excluída de antemão qualquer compulsão patológica oriunda dessa ideia. Talvez se possa dizer que a ideia geral do agir fraudulento dependa da crença na existência de Bauman, pressuposto que esta crença realmente exista. Seja como for, é certo que a indiciada executou os detalhes da fraude com consciência lúcida. Viajou, por exemplo, para cá, dando a impressão de que o dinheiro era para pagar o bilhete da loteria, mas voltou alguns dias depois usando roupas novas e carregada de presentes. A conclusão a ser tirada deste parecer é que a indiciada, devido a sua deficiência moral, agiu contra a lei. Temos que concordar, porém, com o parecer quando afirma que a histeria, sem dúvida alguma existente, teve grande influência sobre o agir. 3. Parecer final A partir do material reunido por A e B parece não haver dúvida de que a Sra. Z é pessoa moralmente deficiente e histérica. A deficiência moral, insanidade moral, é um estado congênito que se caracteriza pela ausência de sentimentos morais. A histeria jamais causa o surgimento de uma deficiência moral, pode no máximo simular a existência dela ou levar ao exagero as influências da deficiência moral já existente sobre o agir. A histeria é um estado patológico congênito ou adquirido no qual as emoções são exageradamente fortes. Por isso, os doentes são mais ou menos vítimas constantes de suas emoções. Mas a histeria em geral só determina a quantidade e não a qualidade das emoções. Esta última é dada pelo caráter. Quando histérico, alguém de coração sensível cairá mais facilmente em lágrimas, o de coração duro ficará mais duro ainda, alguém dado a excessos será vítima cada vez mais indefesa de suas inclinações. É desse modo que devemos considerar a influência da histeria sobre o agir criminoso. Por isso, um deficiente moral, que é ou se tornou histérico, tem menos força de resistir do que um apenas deficiente moral. O parecer de B mostra muito bem este comportamento na indiciada. Logo que libertada da prisão, sucumbe sempre de novo à tentação de fraudar. Executa com maestria seus golpes e, ao que tudo indica, exerce uma influência muito grande sobre a vítima. Como observa muito bem o parecer de B, esta grande força persuasiva deve ser atribuída à histeria, pois nela há sempre tal sentimento e tal dote natural de representar que os histéricos, mesmo que mintam e exagirem ao máximo, sempre encontram crédulos. Até médicos já caíram nos contos de histéricos. Nenhum dos pareceres provou que a indiciada agia sob a compulsão de uma convicção doentia, de uma ideia fixa, baumã, ou de um instinto patológico e irresistível. Ambos dizem que ela tinha noção da imoralidade de seu agir. Um embotamento da consciência no momento da ação também está excluído. A indiciada simplesmente cede às suas inclinações. Procede exatamente como qualquer criminoso comum. Sua histeria fomenta seu agir e impede eventuais resoluções em contrário. E isto é assim porque só existem praticamente inclinações ruins. Se houvesse boas, a histeria poderia ocasionalmente também fomentá-las, como acontece no caso de histéricos que não apresentam deficiência moral. Disso se deduz que o essencial é realmente a deficiência moral. Por causa da deficiência moral, deve a indiciada ser tida como irresponsável. Todo criminoso habitual é moralmente deficiente e, portanto, doente no sentido científico. Mas o direito penal de hoje se volta para os indivíduos que têm conhecimento da punibilidade de suas ações e aqueles cujo livre-arbítrio não está sob uma compulsão irresistível. O conceito jurídico de irresponsabilidade abrange, portanto, todos os bens anormais psiquicamente, com exceção dos deficientes morais. Por isso, tratando-se da lei, não deve entrar logicamente em consideração o deficiente moral quando se aborda o problema da responsabilidade. No caso em questão, a histeria sozinha é tão forte que determina a total irresponsabilidade. Conforme se deduz do parecer B, a indiciada é moralmente deficiente. Se tal deficiência existe e são cometidos delitos, estes devem ser vinculados, naturalmente e em primeiro lugar, a deficiência moral, pois são duas coisas que estão em conexão. Se os delitos provem da histeria, deve ser mostrado pelo tipo de delito que tem suas raízes na histeria e não na deficiência moral. Os delitos da indiciada são especificamente histéricos. Não foi apresentada nenhuma prova neste sentido. Ao que tudo indica, trata-se de ações consciente e intencionalmente fraudulentas, como são usuais entre impásteres habilidosos. Sua origem é a má inclinação e a fraqueza de vencê-la. Mas isto nada tem de histérico. O único ponto em que podemos supor uma motivação especificamente histérica é na questão de Balmain. Mas é precisamente aqui que lhes há e da maior desconfiança. Este embuste serve a um objetivo e uma vez quase deu certo, cá. No parecer de B se diz que a indiciada se manifestou certa vez contra o hipnotismo, pois não era obrigada a dizer toda a verdade aos médicos. Dessa afirmação é possível deduzir que ela talvez tivesse mais consciência de suas fraudes do que se supunha. Isto nos alerta a precavernos quanto ao embuste de Balmain. Por ocasião deste último delito, conversei longamente com a indiciada sobre este ponto e pude constatar que desta vez ela fraudou de propósito para conseguir dinheiro. Balmain não teve nenhuma participação no caso. Ela garantiu também que não possuía nenhum bilhete lotérico, mas até hoje continua afirmando a existência de Balmain com grande determinação e muitas lágrimas, a ponto de ser difícil livrar-se da impressão de ser fato real. A única coisa de importância prática nesta questão foi que a indiciada desta vez enganou por sua própria conta, de modo bem claro e sem subterfugios, como o fazia antes de 1900. Disso tudo se conclui que não há motivação histérica que fundamente seus delitos. Seus delitos e sobretudo a impressionante certeza do êxito devem ser entendidos a partir da colaboração entre deficiência moral e histeria, ainda que a esta só possa ser atribuída uma influência estimuladora para o delito. Devido à força de suas emoções, os histéricos são sempre vítimas delas, Eles, por assim dizer, não são donos de si mesmos, mas estão entregues à emoção do momento, à disposição momentânea do espírito. Todos sabemos o quanto a emoção pode turvar o julgamento e prejudicar a reflexão. Num grau mais elevado de histeria, como o apresentado pela indiciada, os atos da vontade estão sempre sob influência anormal das emoções, o que não acontece com os normais que podem pesar os prós e cantras de seu agir. A histeria, portanto, limita a responsabilidade do sujeito. De acordo com isso, respondemos às perguntas empenhando nosso melhor conhecimento e consciência. 1. Com base nos pareceres de A e B, pode ser atribuída a indiciada apenas uma responsabilidade diminuída ou parcial. 2. O material do parecer de B foi reunido e organizado com tal cuidado e competência que, para completá-lo, só poderíamos acrescentar detalhes secundários. O ponto de vista do parecer, B, nada mais significa, na prática, do que o abandono da concepção científica da deficiência moral. A consequência desse ponto de vista é a exclusão do deficiente moral do conceito jurídico de distúrbio mental. Na teoria isto pode ser considerado um retrocesso ou concessão feita à psicologia leiga do direito penal, mas, na prática, é uma falta de consideração para com a sociedade. Nós, como médicos de doentes mentais, não podemos ater-nos a nenhuma das duas acusações acima, pois fomos colocados para zelar antes de tudo pelo bem-estar das instituições estatais que nos foram confiadas. Se colocarmos em prática nossa teoria de que o deficiente moral é doente, o resultado será este, com o incremento da formação psicológica das autoridades judiciárias, e, por isso, nossas instituições ficarão cheias de criminosos, graças aos nossos pareceres altruístas. Assim, em pouco tempo, será insuportável a situação em certas instituições. Em Burgosley, atualmente, bastaria apenas mais um criminoso para tornar a situação impossível. Com isso, desvirtuaríamos completamente o caráter e a reputação das nossas clínicas psiquiátricas e não poderíamos culpar nenhuma família honrada se fizesse tudo o que está ao seu alcance para não mandar um infeliz parente com distúrbio mental para uma instituição onde reina a caótica barulheira de criminosos. A presença de Diliquanx envenena o ambiente e o espírito de um hospital dessa espécie. Além disso, os manicômios preparados para tratar e confinar criminosos são minoria. Quanto mais os juristas se derem conta da inutilidade das aplicações penais na época atual, tanto mais insistirão para se verem livres de seus clientes, eternos incorrigíveis, e interná-los num manicômio, com a alegação, cada vez mais popular, de que é preciso proteger a sociedade. Isto pretende a justiça criminal, mas porque deve a clínica de internação psiquiátrica pagar por isso. Este tipo de clínica nunca deveria ser o órgão executor do direito penal. Pelo fato de aliviarmos a justiça criminal de elementos indesejáveis, não contribuiremos para sua melhoria, mas arruinaremos as nossas instituições. Enquanto a sociedade não quiser mudar as leis pertinentes à justiça criminal, deve sentir que, devido ao rápido incremento do número de pessoas com responsabilidade parcial, os criminosos mais perigosos são jogados contra ela em intervalos cada vez menores. Somente assim é possível demonstrar às massas a necessidade de reformas. . . . . .